Esse PC humilha o PS5 Pro, dobro de performance pela metade do preço. Fala aí pessoal, o Playstation 5 Pro tá com um péssimo custo-benefício. E geralmente eu faço esse vídeo por um tipo de desafio. Bah, ninguém vai conseguir bater o preço e tirar uma performance melhor. Mas dessa vez o Playstation 5 Pro tá com um péssimo custo-benefício. Aí eu pensei, quem sabe a gente já não aproveita e oferece alguma coisa interessante ou alguma coisa mais barata, a fator de matar a curiosidade do pessoal. Então eu separei aqui algumas configurações e aí pra replicar os gráficos geralmente a gente usa as análises da Digital Founder. Eu vou pegar o jogo, o Ray Tracing mais pesado que tem ali, que é o Alan Wake 2. Conheço o local onde é mais pesado. A gente vai replicar ali as configurações que o PS5 Pro usa. E a gente vai botar o Ray Tracing em cima e vai também usar o DLSS. E talvez a gente até atinja os 60 FPS que o PS5 Pro não consegue. Não consegue, né? Vamos dar uma olhada, eu acho que vai. Que foi o que mostraram já que você vai ter Ray Tracing a incríveis fucking 30 FPS num console de 7 mil reais. É incrível, pessoal. Vamos começar aqui então. Montei três configurações pra vocês pra bater o PS5 Pro. E a gente vai começar falando aqui da placa de vídeo. São três níveis de configurações diferentes com diferentes preços. Essa aqui é intermediária que a gente vai começar. Mas todas elas usam uma RTX 4070 Super. Porque ela é estressada pelo PS5 Pro, né? Tem aí uma performance em Ray Tracing muito melhor do que qualquer coisa que possa vir. O PS5 Pro tá rodando aí a Alan Wake com Ray Tracing a 30 FPS. Isso aqui vai empurrar 60 FPS. Não sei, mas eu acho que vai. Depois a gente vai testar, a gente vai ver isso aí. Então a gente vai começar aí com essa placa de vídeo. A 4070 Super. Ah, primeiro eu vou mostrar o racional aqui, ó. Uma 7800 XT, que é mais ou menos a GPU aí que vai ter a performance do PS5 Pro. Ela vai ficar ainda assim, mesmo em rasterização, 8% atrás da GPU e da 4070 Super que a gente vai usar. Sendo que a 4070 Super tem o DLSS, que vai ser bem melhor do PSSR, né? A Pissar, o mijo aí em inglês. Ela vai ficar na frente, mesmo em rasterização, em Ray Tracing, ela vai se traçar. Olha, ela tem o DLSS que é melhor aí que o Pissar. Ela tem o Frame Generation, tem tudo isso aí. Então se a gente vier aqui, ó, no nosso grupo do Casual e pesquisar 4070 Super, vocês vão ver que eu monitoro os preços todos os dias e eu consigo indicar os melhores preços pra vocês. Se a gente for olhar aqui, ó, hoje ela apareceu a 3799, né? E aí a gente arredonda aqui pra 3800. Ontem ela tava 400, aí depois apareceu 4000, mas ela já apareceu nesse preço várias outras vezes. Inclusive ela apareceu aí em 3699 em alguns dias. Então hoje é um ponto de compra pra ela. E por isso, se vocês estiverem no grupo de promoção, vocês vão saber, né? Ponto de compra. Vão ter o gráfico ali do acompanhamento histórico e vão conseguir comprar ela. Beleza, vamos seguir aqui pro processador. O processador ali do PlayStation 5 Pro continua a mesma bosta, né? Um Zen 2 com o Cash Capado, um Emory RDR6 que aumenta a latência. Que eu já mostrei lá pro Enes do Games que tava com dificuldade de entender. Então aqui a gente vai tá usando um processador mais atual, um 12400F. Que geralmente é um pouco melhor que o Ryzen 5 5600, né? Ele compete. Um pouco mais barato até que o Ryzen 5 5600. Mas a gente tá numa plataforma aí que a gente consegue fazer uns upgrades melhores. Inclusive, né? E o i9 que a gente vai usar aí num vídeo futuro. Um interposer do... Ah tá, 16GB. Não, eu já viajei aqui, tá? 16GB, 200 reais. Tá bom, ok, ok. 12900HX, desbloqueado pra overclocking, inclusive na B760M. Que é a placa que a gente vai indicar pra vocês. Então vai ter um vídeo aí bem legal que vocês vão ver. Que vocês vão poder fazer um upgrade depois nesse 12400F. O que mais a gente segue aqui? Aí eu vou mostrar depois as outras configurações. A gente tem essa Maxim B760M. Que é uma placa mãe aqui que eu usei aqui. A gente já indicou também, ó. Maxim B760M. Também indicamos aí quando tem o preço. É, esse orçamento dele tá furado porque não tem teclado, não tem mouse, não tem monitor, não tem fone de ouvido. Então assim, tá meio, né? Tá faltando algumas coisinhas nesse orçamento aí, né, cara? Barato, né? Inclusive hoje aqui, sai no 614 com 81 com cupom. A gente bota os cupons aí no nosso grupo de promoções também. Então vocês podem seguir aqui com o preço, né? Eu deixei aqui carregadinho. Na verdade eu montei no outro vídeo, né? Mas o Mané aqui não gravou a tela. No próximo componente a gente tem essas memórias aqui de 3200 com caso Latency 16. Tá, essa memória aqui, ela também foi... Tá, ok. Dá pra descontar o monitor. Beleza. Dá pra descontar o monitor. Monitor justo. Justo, justo. No PS5 você também tem que comprar TV também. Tá bom. O monitor sim, mas ainda assim faltou gabinete, teclado, mouse, fone de ouvir. Tudo isso tem que vir junto, né? Foi divulgado agora há pouco. 119 cada unidade de 8GB, né? A gente vai estar usando 2, vai fazer 16GB. E a gente tem mais 12GB da placa de vídeo dedicada. Então a gente tem bastante memória aí nesse setup. 119,90 cada uma. Multiplica por 2. Vai dar aí 119,90. Não, peraí, peraí, peraí. 119,90. Vamos dizer que eu tô roubando aí. Beleza. 259,80 é os 16GB. Então a gente tem a GPU aqui. A gente já deu uma olhada aqui. Que no histórico de preços, tá? Essa GPU aqui tava na terabyte. Uma GPU da Palette. Se eu não me engano, a Palette tem 3 anos de garantia, tá? 2 ou 3 anos. Então, bem tranquilo aí uma GPU pra durar bastante tempo aí. Se eu pudesse chutar, eu diria que uns 5 anos vocês vão conseguir jogar com ela ainda. Essa placa aqui, ela tem o melhor custo-benefício dessa geração. Passando agora pro NVMe, tá? A gente tem esse NVMe da Nova Speed, que eu já testei aqui em live no canal. Ele assim, ó. Simplesmente ele estraçalha os outros SSDs. Ele tem DICE-TLC. Ele tem um controlador aí, MAP-1602. Ele bate aí o Walman 5000 aqui, que o Paulo Batista já testou. O PlayStation 5 dele com o SSD no Miles Morales, né? No Spider-Man. Ele viu que não mudou nada. E a gente tá com o SSD que é mais rápido que ele. 760 reais. Tem que divulgar de novo esse aqui, né? Acho que faz um tempo que não sai um Move Speed aqui. Um de 1TB, tá? A gente vai estar usando um de 2TB, porque o PlayStation 5 Pro tem 2TB. Então vamos botar 2TB também. Não que vocês precisem, né? Se vocês quiserem, vocês podem economizar e pegar de 1TB. Porque afinal, desinstala, instala no jogo, boda-se. E aí pra acabar aqui, a gente tem a fonte, tá? Hoje eu olhei aqui, a gente tem um scriptzinho, como vocês veem, que a gente acompanha os preços. E eu olhei as fontes, né? Eu capturei. A gente captura as lojas Terabyte, Kabum, Pichal e Amazon. Então eu corri entre todas essas lojas aí e foi o que eu encontrei de melhor. A gente tem indicado bastante também essa fonte da Silverstone de 500 watts. Mas é como a gente tá com um setup um pouco mais premiumzinho aí. A gente decidiu colocar uma fonte de 600 watts para segurar bem. E depois, se quiser fazer algum upgrade, ou no futuro, ter também uma fonte mais parruda. O total dessa build aqui vai sair R$ 6.452. Esse setup aqui, ele é bem bacana. Ele ficou em linha com o preço do PlayStation 5 Pro. E o processador, ele é melhor que o processador do PlayStation 5 Pro. Tem opções de upgrade. Mas, se vocês quisessem montar um troço melhor com uma plataforma aí, que vai durar por muitos anos. Vocês podem pegar, que vai gastar mais. E se vocês quiserem economizar, vocês podem montar um setup que eu não indico, porque a placa de vídeo é muito forte em relação ao processador. Que vocês já sabem, óbvio, qual que é. Mas eu vou deixar por último. Primeiro eu vou mostrar o PC que eu acho que vocês deveriam montar se vocês estivessem no mercado hoje. Se tivessem a grana para desembocar aí 7 pau e 400 num PC. O setup aqui é muito bom. R$ 5,00. Comecei um canal no YouTube chamado BR de Rolê. É de vlogs na rua. No início é difícil ter audiência. Chat dá uma força conferindo os vídeos, por favor. Humilde, humilde. É complicado. Bota no exclamação react aí um vídeo seu aí, irmão. Bota um vídeo seu para a gente reagir aí, pô. Exclamação react. Valeu pelo donate. Walter Cooler e pasta térmica. Eu não existo. O cara comprou a 4070 Super e botaram um MS-C 600. Bom, porque é o seguinte. Essa placa-mãe aqui, eu já fiz review aí no último vídeo. Ela tem um VRM super... É, então eu ia até falar do Cooler também. Porque, pô, será que o Cooler que vem junto com o processador... E vem Cooler junto com o processador? Nem sei, velho. Viria? Não sei não, hein. Porta aí, ela vai suportar todas as gerações de processadores aí que vão sair da linha M5 da AMD. Essa geração anterior aqui que eu mostrei, ela já acabou, né? A Intel veio com os novos processadores aí que não... Não são o último grito, eles estão performando o inferior até o 14900KS. O que mais? A gente tem essa placa-mãe parruda aqui. A gente tem o Ryder 5-7500F, que é um processador aí de 6 núcleos e 12 threads da arquitetura Zen 4. A gente tem 32 GB essa vez, porque a gente está trabalhando aí com memórias... Esse raizinho aí, ó. Se você ligar ele com a Cooler Box que vem, ele tanca, tá? Cinco minutos. Se eu ia lá, a fã derreteu. Pô, cinco minutos, ele segura, né? Cinco minutos, moleque. Você olha assim, nossa, mas eu estou no ar-condicionado, estou no quente, aí seu PC está saindo fumaça, tá ligado? Moleque, não tem como, velho, não tem como. Os raizinho... Tipo assim, não é ruim ele ser quente, eles trabalham para ser quente, beleza. Mas se você não tiver um watercooler... Sim. DDR5, elas já têm uma densidade maior, e aí se vocês usam aqueles módulos de 8 GB, né? Vocês vão perder performance, porque elas têm dois bancos. Explicações um pouco mais cegas, que não é o foco desse vídeo. Mas se vocês curtem de memória, seguem aí casual, a gente fala bastante sobre memórias, né? Inclusive tem aquele vídeo ali anterior, que eu vou deixar linkado aí na descrição, que vocês vão entender sobre os canais de memória. Beleza, então para esse setup aqui, fica show de bola, fica um setup forte aí para durar vários e vários anos. Vai montar isso aqui, tipo, ah, não quero me incomodar, quero um troço do cacete aí que vai arregaçar o PlayStation 5. Vai poder atirar a placa de vídeo na cabeça do seu amigo do console lá, vai poder dar risada dele. Ha, 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 eu rodo do dobro de frente. Monta essa porcaria aqui. Porcaria não, porque é do cacete. E aí você quer esculachar o seu amigo do PS5, esse aqui é o Ultimate Esculacho. E com esse aqui vocês vão conseguir esculachar o seu amigo do PS5, mas não aconselho montar, é mais como um desafio, né? Quer gastar o mínimo possível, você pode pegar sim um Zhiyun 2697 V3. E vai tomar banho o cara que dizer que é um Zen 2 super poderoso, tá? Vou esculachar vocês, me diz qual que é o jogo que o Zhiyun não vai bater aí o Zen 2. Com o cache capado e a latência alta da GDDR6, que eu vou mostrar para vocês que esse Zhiyun vai bater sim. A gente tem uma placa-mãe, tem essa MR9A, tá? Que inclusive, deixa eu ver aqui nos nossos grupos, X9 não, vamos ver se essa é a última placa-mãe. É, eu acho que essa é a última que foi divulgada aí, é três dias atrás, tá? O Rafa divulgou. 3,50, essa placa-mãe bem parruda, tá? Tem essa placa-mãe aí, já utilizei em testes canais, tem dois, dois NVMe, tá? É uma placa-mãe super boa. O que que não faz sentido aqui? Esse NVMe é da Movispeed, porque essa plataforma do Zhiyun, ela suporta PCI Express 3.0. Então, vocês só vão conseguir utilizar NVMe que vão até a taxa de transferência de 3.500 MB por segundo. Então, é o dobro, cara. Então, não faz muito sentido isso aqui. A gente poderia economizar, inclusive, mais, tá? Vou ver o que que a gente tem aqui de NVMe pra botar. Segue aí. Esse aqui é muito pequenininho, que é 1TB. Aqui, ó, esse é uma opção aqui, ó. Pode botar um NV2, né? Um Kingston NV2, que é um NVMe bom, diferente do Kingston 400, que é uma porcaria, né? O pessoal fica ofendido. Naquele vídeo sempre tem os caras chorando as pitangas ali nos comentários. Mas, enfim, esse aqui é um NVMe bom da Kingston. Ele tá saindo aí 272,60. Se vocês quiserem botar 2TB, né? A gente pega 2 desse. Azar aqui, ó. Toca. 2 vezes 272,60. Ô, o Excel tá de sacanagem, né? Por que ele não pegou a minha fórmula? 272,60 vezes 2. Aí, 545,20. Economiza mais 200 pila aí. E a fonte? Vamos dar ele na mesma fonte. Esse setup aí vai dar um total de 5459, tá? Não faz muito sentido, na minha opinião, pegar umzinho. Você pode pegar, pelo menos, aí, alguma coisa mais moderna, tá? Mas vocês podem também, se quiser montar isso, sempre tem um cara doido que vai lá montar as coisas do casual, que o casual faz como desafio. Os caras vão lá e montam, tá? Então, se quiser montar, tá aí também. Vai gastar 5459, vai sobrar dinheiro aí pra comprar um gabinete cheio de RGB. Todas essas... Que vocês curtem, pode montar aí. Bota mil fãs. Compra um controle, um teclado com um switch, sei lá o que. Vai esculachar aí o PlayStation 5 Pro. Então, beleza. Vamos aqui, vamos conferir agora o Alan Wake 2, rodando na nossa 4070 Super. Junto com algum desses setups aí. Eu acho que eu vou pegar ozinho. Ô, Felipe, vou pegar o teuzinho e botar ali a 4070 Pro. Nós vamos conferir esses testes. Bom, pessoal. O Felipe teve que levar o PC dele. Então, vamos montar um outro zionzão aqui. Então, eu tenho algumas, várias placas-mãezinho. Vou usar essa K9 aqui. Porque a MR9A, eu não tô mais com ela. Uma DDR3, a outra DDR4. Vou usar a DDR4. Vamos pegar o CPU aqui no meio dessa bagunça. Os zionzinhos ficam aqui. Procurar o mesmo zion que eu indiquei ali. 2620, não. Próximo. 2630, não. Uma mão só é ruim, né? 2690, ó, esse também é interessante. Mas ele tá com preço parecido do... 2697 V3. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o cara. Pega, vamos pegar a memória. A gente vai usar quatro smarts de 4GB. Essa aqui, inclusive, eu escrevi o XMP. Mais uma smart. Deve ter mais uma. Pra usar essas quatro memórias smarts. Tá com 16GB. Vou montar aqui. Prendeu o telefone. Então, vamos montar o processador aqui. Aqui. É aqui. Tá bom? É, coolerzão, pô. De boas, pô. É, pô. Parece o núcleo do Tony Stark. O tamanho do bitelo. Agora encaixa uma mangueira de água e bota ela de fora no ar-condicionado. Se a gente quiser gastar menos ainda, a gente pode vir aqui e pegar uma 30 e 80. Tá indo aí na faixa de uns 3 mil usada. Vi aqui no mercado livre. Tá, as mais baratas que a gente encontra com boa reputação. Pessoal, tudo com boa reputação aqui. Tá vendendo na faixa de 3 mil reais. Então, tem essa opção também. Infelizmente, eu não tenho essa pra testar. Se a gente for na Tech Power Up, ela tem uma performance em rasterização bem parecida com a 7800X10. Ela já tem uma performance Ray Tracing muito provavelmente melhor aí do que a gente vai ver no PlayStation 5 Power, pelo que eu venho visto o pessoal dizendo. Nesse valor aqui, o PC vai sair 4.650 reais. Porque eu tenho o cooler ainda que eu não contei na conta. Eu comprei um cooler ali de 89 reais numa loja local aqui, a FG Tech. A maquinazinha aqui, ela tá com o Unlock. Aqui, eu vou mostrar agora. Esse setupzinho. A bancadinha de teste tá ali, ó. Tá montadinha. Aqui tá com o Unlock esse CPU. Ele tá enquadrando aqui com as memórias de 4GB. Vai fazer um pouquinho de diferença aí se você usar a Duo. Eu mandei uns links atrás aí das minhas memórias da Billion R. Esses timings aqui, eu boto em qualquer memória que eu comprei até hoje no AliExpress. Eu usei aquela ferramentinha ali do Mi Const pra fazer o Unlock, o Turbo Boost. Mas tá sem o Resizable Bar, tá? Ainda dá pra ganhar um pouquinho mais de performance, principalmente em alguns jogos. E aí, a gente vai testar a área mais pesada ali do Alan Wake 2, tá? Que é uma que saiu, que tem um modo de 60 FPS rodando isso. Incríveis 864p. A AMD não conseguiu ainda chegar numa performance em Ray Tracing muito boa, né? Ficando até atrás das placas da Intel comparativamente. Eu repliquei as configurações ali que a Digital Foundry colocou como que eram as do modo qualidade do PlayStation 5. Que é a que eles disseram que utilizaram pra fazer esse modo de 60 FPS, só baixando a resolução. Mas não era isso aqui, cara. Bom, mas como vocês podem ver aqui, ó. Já tá ali a cento e poucos FPS. E a gente tá rodando aqui em fullscreen. Ah, não tem aquele 864p exatamente do PS5 Pro. Tem 835p, que vai ser o mais próximo aí. É com a reconstrução do DLSS, que é melhor que o PSS-R, que já foi mostrado na Digital Foundry. Esse monitorzinho aqui, ele é 1440p, tá? Então tem um upscaling, mas o que interessa mais é a resolução aqui de renderização. Provavelmente tem uma perdinha, assim, indo pra 4K, que seria a do PS5 Pro. Mas a gente não tem... Só se eu usar o DSR ali depois, só que o DSR... Enfim. Coisas técnicas. Você tem que entender que vai estar próximo, tá? De repente, se eu botar aqui em 960p, aí fica mais... Fica uma resolução maior que a do PS5 Pro. Aí a gente consegue ter uma ideia melhor. E as configurações gráficas estão aqui, ó. A princípio, isso aqui foi o que eu vi. Que seria o equivalente aí do modo qualidade do PS5, que é o que o PS5 Pro usa mais ou menos lá, segundo o que disse. Zeus Consolista mandou 2 reais. Não é justo. Se vai comprar valor, tem que ser com produtos novos e não usados. Se não tem que comparar com o PS5 Pro usado TMB... Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Essa é a Remedy, né? Ela não deu a configuração exata. Mas ela disse que era semelhante aí. Mas não, pô. A comparação deles são com produtos novos, pô. Não é com produto usado. Só a 3080 que era usada, pô. O resto é tudo novo. Só a 3080 que ele falou que se você quiser comprar, uma opção alternativa, né? O resto tudo é novo, pô. A do PS5 Pro. E por enquanto o Ray Tracing tá desligado. Eu vou ligar ele depois pra gente ver no início o máximo de frames que a gente vai conseguir chegar no modo que seria o PS5 Pro. Não faço essa combinação aqui de 4070 Super com esse zinho, né? É loucura. O Xeon é usado. Pô, gente, na moral. Vamos usar os neurônios aí, cara. O Xeon é usado porque ele tem lá pra usar. Porque já tá lá, né? A placa de memória dele... A memória também é usada. Só que o preço que ele colocou é novo, né? Pelo amor de Deus, gente. Bota esses dois neurônios pra funcionar aí, né? Pelo amor de Cristo, gente. Que porra é essa, mano? Ó, então eu julgo, assim, que esse zinho ele não vai conseguir provavelmente levar 100% aí dessa placa. Tá? Vamos aqui pra rua, que é essa parte mais pesada do jogo que eu já vi, ó. Tão vendo a gente? Tá chegando aí uns 80 frames. E por enquanto ele tá conseguindo levar. Por enquanto ele tá... Não, pô, o processador não é novo. Ele tá usando o vindo da China. Mas, gente... Meu Deus, mano. Não é possível. Vocês estão fazendo isso, mano. Meu Deus, não é possível, não. Porque vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem, né, velho? Tá de brincadeira. Cadê as câmeras? É pegadinha, né? Vocês estão de pegadinha, pô. Não é possível, não, pô. Aí tá de brincadeira. É meme. Só pode ser meme, pô. Não é possível. Cara, não tem Xeon novo. Mano, não é possível, cara. Caralho, mano. Mano, cadê o Casimiro? Eu concordo com ele, velho. Antigamente eu tinha vergonha de ser burro, velho. O que tá acontecendo? Que chate é esse, velho? Procurou, sério, velho. Meu Deus, cara. Se o processador... Qual que é a única forma de comprar um Xeon? Então é essa, caralho. Não importa se é novo ou se é velho. Você só tem uma forma de comprar. Porra, meu irmão. Interessa se é novo, se é ousado. Pô, esse é o melhor custo-benefício, pô. Tira o Xeon da jogada e coloca um Ryzen. Coloca qualquer coisa. Ele fez uma build de 5 mil reais. 5 mil reais, cara. Você quer tirar o Xeon? Tira. Bota qualquer outra merda no lugar. Ainda vai estar mais barato, porra. Pelo amor de Deus, cara. Que loucura, mano. Tá conseguindo levar aí a 40, 60. 70 super, tá? Mas é porque esse é um lugar muito pesado. Se a gente mudar a resolução, vamos ver o máximo que ele consegue empurrar. Vamos tentar 835p. Que seria mais próximo ali da resolução do PS5 Pro. Quanto mais ele... Mano, vocês estão viajando, mano. A primeira build que o cara mostrou foi essa daqui, ó. Foi uma build de 6 mil e 400 reais. Essa foi a build que ele mostrou. Não tem porra nenhuma usada aqui, não. Pô, isso aqui tá mais barato. Ele tá mostrando uma build que é ainda pior do que essa. Ele tá mostrando uma que é ainda pior do que essa. E ainda assim vai rodar melhor do que o PlayStation 5. Vocês querem o que mais, pô? Pelo amor de Deus, velho. Vocês são louco, porra. E ele consegue empurrar um pouquinho mais que o PS5 Pro. Vamos dar uma corrida aqui pra ver se cai o FPS. Provavelmente vai subir. Porque esse início aqui, onde tem muita vegetação, é o mais pesado. Tá vindo aqui nesse trecho que a gente já testou bastante. Onde a gente comparou com o Xbox Series S, né? Que caía dos 30. Aqui a gente tá conseguindo 94 frames. E a tendência é que vá subindo aí, acredito eu. E aí chegando ali no lago. Indo no lago, ali no fim dessa trilha. A gente consegue testar os reflexos de ray tracing. Inclusive o ray tracing, segundo o Alex lá da Digital Foundry, do PS5 Pro. Ele é inferior aos reflexos que a gente tem no PC no modo mais baixo. Ele é inferior ao low. Chegamos aqui, né? Uma zona que tem reflexos da água. Nós vamos ativar o ray tracing. Esse reflexo que tá aqui. Ele não é o reflexo do ray tracing. Ele é um reflexo que usa métodos mais antiquados, digamos assim. Agora se a gente ligar o ray tracing, vem o momento da verdade. Será que a gente consegue chegar ali nos 60 frames por segundo? Lembrando que o PS5 Pro ele roda 30. Ok, ele roda com uma resolução um pouco mais alta. Mas o modo 60 FPS do PS5 Pro não tem ray tracing. Vamos descobrir se a gente conseguiria ligar o ray tracing aqui com a nossa 4070 Super. E um ray tracing mais avançado que o do PS5 Pro. Vamos ligar aqui o ray tracing. Tá, já deve ter mudado os reflexos ali no jogo. E vamos ver se a gente chega no 60. Ó, ele cravou em 60. Será que tá com o V5? Não tá com o V5, não. Com 58, 60. Então a gente conseguiu 61 FPS. Tá, vamos dar uma caminhada aí pra ver se continua. Aí vocês podem ver que o reflexo ele já mudou. Vamos ver, pera, vamos ver a diferença antes do reflexo com ray tracing e com ray tracing. Depois na edição a gente bota um lado a lado pra ver se tem um ganho aí significante nesses reflexos. Desligando. Assim é sem o ray tracing, né? Com o reflexo normal. Talvez ele tenha alguma... Ó, ele perde um pouquinho conforme a gente vai subindo, tá? Caralho. Olhem ali embaixo. Vou ver se eu mostro. O ganho de FPS com ray tracing. Sem ray tracing é absurdo, né? Caralho. Vocês estão vendo que ele começa a sumir. Vamos ver se eu botar ray tracing e se resolve isso daí. Ray tracing. Aí, aqui também, direct ray construction. Vamos ver. Ó, vocês viram que mudou? Já tá aparecendo todo o reflexo ali. Pesa pra caramba ali, né? A gente perdeu uns, quanto? Uns 30 frames? Mas estamos a 60 FPS com ray tracing, coisa que o PS5 Pro não consegue fazer, né? Ele chega nos 60 ali e eu quero ver esse trecho no PS5 Pro, senão vai cair FPS nessa floresta. Não é que caiu. Não vale a pena perder FPS por isso aí, não, velho. Tá de boa, né? No modo performance, em 864p, que não tem ray tracing, cai o FPS do PS5 Pro. Enquanto isso, a gente tá aqui na parte mais pesada do jogo, com ray tracing, um ray tracing melhor que o do PS5 Pro. E a gente tá quase cravando 60 FPS. Tirando o ray tracing, a gente fica a 100 FPS nesse mesmo lugar. E se a gente continuar olhando esse mesmo vídeo da Digital Foundry, eles compararam uma 40-70 normal e ela tá empurrando 20 FPS a mais que a GPU do PS5 Pro do mesmo lugar. Olha, esse console... Esse console... Vou dar uma volta aqui, ó. Vocês podem ver que cai um pouquinho ali, ó. Mas tá até ok, né? 53. Imagino que aqui na floresta vai ser mais pesado, tá? Vai ser bem mais pesado. O meu teste, eu vim até a árvore aqui, ó. É isso aí. Que era o teste que eu fazia. 60, ó. Mas tá, a gente conseguiu aí quase chegar no 60 sempre. Coisa que o PS5 Pro não consegue fazer com ray tracing. O PS5 Pro fica em 30. E peraí que tá chegando gente aqui pra estragar com o meu teste. Mas olha o reflexo, tá? Vamos ver com ray tracing. É. Não cheio, tá gargalando fumo. Vamos botar lá. Esse processador deve estar chorando aí, né? É, pra ser sincero, não sei se eu percebi muita diferença, hein. Eu percebi que o FPS subiu pra cacete. Pra 105. Vamos botar o ray tracing novo. Que coisa chata esse interfone tocando. E agora com o ray tracing. Caiu pra 60, mas mudou. É, ficou mais correto assim, né? O reflexo ficou com menos noise ali e tal. Mas, pô, é um custo meio pesado pra ter ray tracing, né, pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança aí da performance da nossa máquina. E se esse vídeo bombar, eu vou comprar essa RTX 3080 e trazer os testes em todos os jogos aí pra você que sair com esse mesmo setup. Mas lembrando que eu não recomendo ele, né? Pegue pelo menos um i5-12400F. Mas, na verdade, o setup bom mesmo é com o 7500F ou até um 7700, tá? Isso é o que eu recomandaria pra uma placa de vídeo nesse nível. Um Ryzen 7 7700 junto com uma 4070 Super. Fica um setup assim, ó, pra durar muito tempo. Tipo, o cara acabou de falar, entendeu? Acabou de falar de novo, né? Que ele tá mostrando aqui que o Xeon é pra dar o tapa na cara. Ele tá fazendo o teste com esse Xeon aqui é pra dar o tapa na cara. Eu comprei essa porra numa lixeira, né? Fui numa lixeira, tirei um processador e o bagulho rodou mais do que o PlayStation 5 ainda. Mas eu não recomendo que você faça isso. Compra a porra de um i5, compra a porra de um Ryzen, tá ligado? Tipo, literalmente o cara tá mostrando que ele pegou o bagulho do lixo e fez, né? Então, porra... Se vocês não tinham entendido ainda, né? O que que significa, tá aí, né? Lança o comentário aí pra melhorar o engajamento do canal. Entra aí nos nossos grupos de promoção pra conseguir pegar aí as placas quando elas tiverem no preço bom. Tem o QR Code aí que vocês podem escanear na tela. Comentem, ajudem com o engajamento, porque se esse vídeo bombar, a gente faz a continuação com todos os setups aí. Com a 3080 que vai dar aí R$4.600, bem mais barato que o PlayStation 5 Pro. É um setup bem interessante também. Embora eu não recomendo de montar, né? Pelo menos o 12400F. A situação é... Eu gravei o vídeo aqui, putaço, tá? Gravei o vídeo, putaço. Ficou do caralho o vídeo. Ficou do cacete. Ficou assim, ó. Perfeito. Eu putaço. E aí eu fui ver e não tava gravando a merda da tela mostrando as coisas que eu estava falando. Daí eu fiquei mais puto ainda. Fui lá puxar uns ferro, quebrei as coisas na cozinha. E agora eu voltei mais calmo, centrado, como vocês estão vendo agora. Eu estou já aqui, ó. Zen. Eu aposto que se eu pegar essa placa aqui, cara, e botar ali junto com qualquer processador que eu tenho, até mesmo o Zions, eu vou conseguir empurrar mais FPS que o próprio PlayStation 5 Pro, porque ele veio com aquela merda daquele processador Zen 2 sem cache, com GDDR6, um pouquinho mais de clock que não vai fazer diferença em porcaria nenhuma. E eu aposto que vai empurrar mais. Até mesmo o Zion que eu fazia ali vai empurrar mais FPS que essa merda desse processador. Se você tem dúvida disso, se você acha que não vai, cara, manda o teste pra mim fazer que eu vou replicar as configurações do PS5 e vai bater aquela merda, cara. Essa eu garanto, velho. Tá putaço, mano. Tá puto, mano. Tá puto. Por que que tá puto, velho? Eu não sei por que os caras ficam tão putos, mano. Por que que tá puto, velho? Tá puto por quê, velho? Playstation 5 Pro. Então, qual a diferença? O que é isso? Playstation 5 Pro. Então, qual a diferença? Agora vai rodar 120 FPS. Novos exclusivos. GTA 6 a 8K. O que ele faz? Roda jogos de Playstation 4. Ué. E custa 7 mil. E sem leitor de disco. Ué. O que é isso? Ué, cara. Eu não sei por que que os caras ficam tão revoltes, velho. Eu não sei por que, mano. Eu acho maravilhoso isso aqui, cara. A gente já falou, mano. A galera que compra console não tem nada a ver com dinheiro, sacou? O cara não escolhe uma plataforma porque ela... Assim, eu acho que a maioria não escolhe a plataforma por causa do valor. O cara não olha assim, não. O que é mais barato? Playstation, Xbox, Wii, PC. Eu não acho que é assim que a cabeça do cara funciona, sabe? Acho que o valor, ele vem bem depois. O cara não... Eu preciso ter um Playstation porque eu quero jogar God of War. Quanto custa? Pá. Aí ele vai ver o preço. Mas eu preciso ter um Xbox porque eu quero jogar... Sei lá, que porra de exclusivo que o Xbox tem. E porra é isso. Pá. Então, cara, eu acho que vem outras... Outras necessidades vêm na cabeça do cara antes dele sequer pensar no valor, saco? E aí não tem jeito, mano. A Sony vai lucrar. Vai vender a 5, 6, 7, 10. E não interessa se o PC custa menos, custa mais, sabe? O cara não tá nem aí, velho. O cara quer a parada porque ele quer, entendeu? Por qualquer motivo que seja. O valor eu acho que vem depois, né? Eu acho que vem depois. Se fosse pelo valor, cara... Provavelmente, assim, a longo prazo... Só pelo preço dos jogos que é mais caro, tem que pagar... Além da internet, tem que pagar mensal pra poder jogar. Tem um monte de paradinha, né? A longo prazo já era, mano. Então, assim, é muito mais uma questão de, cara, eu quero ter um PlayStation, mano. Eu preciso ter um PlayStation. Por quê? Porque eu preciso. Tem que ser um PlayStation. Tem que ser um Xbox. E aí o cara vai fazer o que for necessário pra ter. E é isso, né, velho? Já eu que não penso em console, eu espero vir pra PC. O consolista tá pouco se fodendo pra peças. É muito trabalho. Ele só tá querendo sentar no sofá e jogar. É, mano. Não tá nem aí, não, velho. Então, essas comparações aqui, elas são... É só pelo meme. Pelo meme, é da hora. A gente zoa e tal. Mas, velho, na prática, o raciocínio da compra, eu acho que é outro, saca? Eu tenho um PC bom pra caralho. Minha esposa trabalha com arquitetura. Mas prefiro jogar com o PS5. Inclusive o TL. Sei lá. Costume. Não sei dizer por quê. Então, pode crer. Eu vou te falar a minha visão. Tenho um PC top das galáxias. Um notebook gamer top. Também pra trabalhar. Mas eu vou comprar o PS5 agora na Black Friday. Porque eu quero instalar na TV da minha sala e jogar os joguinhos de boas no sofá. Confortável com a minha esposa. É questão de conforto. É não querer ficar levando meu notebook toda vez pra sala pra jogar algo. Você acha que o consolista vai ficar entrando em grupo de preço? É, tá ligado? Mano, você imagina isso. Você imagina um consolista entrando em grupo de preço. Olhando no... Não, eu no Kabum. Pô, o cara tendo que comprar. Vou comprar a placa de vídeo que tá barata no Kabum. A placa... Porra, as memórias eu vou comprar na Amazon. Porra, o processador eu vou comprar no Mercado Livre. Porra, não sei o quê. Agora eu vou esperar o preço desse aqui abaixar. Depois eu vou ter que, porra, pagar alguém pra montar. Meu irmão. Isso nunca vai acontecer, brother. Os caras... Tem uns malucos que não conseguem nem abrir o Discord, porra. Você acha que o cara vai fazer um bagulho desse? Não vai, meu irmão. Não vai. Sem chance, entendeu? Porque, tipo, pra você chegar nesses preços aqui, você realmente tem que fazer um... Mano, tem que fazer uma garimpada na parada. Tu provavelmente não vai achar isso aqui numa loja só, entendeu? Então tem um trampo em volta disso, né? E esse trampo, ele nunca é colocado na fórmula. O cara do console, meu irmão. Me dá o console. Tem o console. Acabou. Pluguei. Já era. Tô jogando, né, velho? Cara, a gente sempre paga mais caro por qualidade de vida, pô. A gente sempre paga mais caro por conforto. Esse é o padrão. É óbvio que o console vai ser sempre mais caro do que um PC. Ele é muito mais confortável. Ele é muito mais prático. A gente sempre paga mais caro pela praticidade, pelo conforto. É o básico da vida, de qualquer serviço. Nunca vai ser... Não é só uma questão de funcionalidades, né? Não é assim que a parada funciona. Em nenhuma área do serviço, né? Dito isso... Bem, você que tá no console e que sofra. É isso. Pague mais pelo seu conforto. Eu acho é pouco. Continuarei aqui. Desconfortável no meu PC. E é isso. Demorou? Comenta aí o que você achou dessa comparação. Você que é consolista, você que é consolista, você pagaria... Você, pô, toparia ter esse trampo todo pra pagar 500 conto a menos no seu console? Você toparia ter esse trampo todo pra pagar 1.500 conto a menos? Tu toparia? Deixa aí, né? Deixa aí nos comentários. Se é questão de conforto, compra isso. Humilde. Humilde. Resolveu o problema. É isso. Deixa aí nos comentários aí. A gente se vê no próximo react. É nóis.